Qual é o teu nome, hein, moço? É Cícero. Cícero? Cícero. Senta aí, Cícero. Aqui, aqui mesmo, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca. Bom dia, tristeza. O Joca era sempre o último a chegar na maloca. E sempre pelo mesmo motivo. Vamos voltar para o botequim? Não posso, meu bratiolo. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Mato Grosso levava o nome de sua terra. Dizia ele que veio até São Paulo andando. Ou melhor, correndo para as papadas confusão que se emitia. Mas a chegando aqui, quase morreu, foi com a frechada do oiá mais forte do bexiga. X para do meu balcão, vai. Mas o que é isso? Vai ser bom para todo mundo. Esse empreendimento vai valorizar a rua, o barrio como um todo. Nem todo mundo quer mudar de vida como você pensa. Chegou a hora de nós ter a nossa maloca. Mas essa maloca não é tua já, Oni? Para vocês é. Para o dono, não. Não tem jeito. Nós vamos ter que conhecer esse tal de trabalho. Mas pelo amor de Deus, meu amigo, calma. Obrigado, pelo amor de Deus. Eu tenho uma blasfêmia. Eu nem conheço esse tipo de negócio. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. Guarda-me do meu cavaquinho. Fiz uma aliança para você. Só para provar o meu carinho. Era uma brasa. Cheguemos. Mas está quieto esse samba, hein? O que é? Não custava nada de um bilhetinho, de uma coisinha para não. O que eu quero mesmo é tocar na rádio. Transformar samba em dinheiro. Milagre. Isso você pode pedir lá na Nossa Senhora da Quiropita. Eu já fui uma brasa, garoto. Mas quem sabe, se alguém assoprar, eu posso acender de novo. E tem mais uma coisa. Isso aqui dá um belo de um samba. Nossa Senhora da Quiopita. 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 Nossa Senhora da Quiopita.